Olá, estudantes da primeira série do Ensino Médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luísa Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes, nas as interações do nosso chat para a aula de hoje, que será sobre desastres naturais, problemas e soluções, parte 2. Quem vai ministrar a aula para a gente, claro, é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, professora Luísa. Olá aos alunos, professores do primeiro ano do Ensino Médio e a todos que irão acompanhar mais uma aula do primeiro ano aqui do Centro de Mídias, mais uma aula virtual. Antes de começarmos as aulas, vamos ver o que nós vamos trabalhar com a professora Luísa? Vamos sim, professor Antônio. Então vai aparecer aí na tela para os estudantes e também para os professores que prestigiam a nossa aula, a habilidade e o objetivo da aula de hoje. A nossa habilidade é selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de riscos naturais, temas e conteúdo, natureza e riscos ambientais. Para começarmos os nossos trabalhos de hoje, assistiremos a um vídeo. O que é uma área de risco? Já, já a gente volta. Você conhece o mapeamento de risco de deslizamento e solapamento da cidade de São Paulo? São Paulo é dividido em 32 subprefeituras, que são as unidades de administração regional da cidade. Dessas 32, 28 possuem o mapeamento das áreas de risco de deslizamento e solapamento. O primeiro mapeamento teve início em 1989, após um deslizamento vitimar 14 pessoas na favela Nova República, localizada na Zona Sul. Desde então, a cidade atualizou o seu mapeamento nos anos de 1996, 2003, 2010 e desde 2016, a Coordenação Municipal de Defesa Civil vem realizando uma nova atualização. Mas, o que são deslizamentos e solapamentos? Deslizamentos são provocados pelo desprendimento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados encostas. O principal causador desses movimentos é a infiltração de água, principalmente a da chuva. Já os solapamentos são rupturas das margens de córregos ou rios, causadas pela erosão e ação das águas durante ou logo após a ocorrência de enchentes e inundações. Esses processos ocorrem naturalmente, mas a ocupação inadequada de encostas e margens de córregos podem induzir e acelerar esses movimentos de terra. Isso se dá por conta das modificações das condições naturais do relevo, através de cortes para a construção de moradias, aterros ou lançamentos concentrados de água sobre o terreno. E o que é uma área de risco? É uma área que pode ser afetada por processos induzidos como incêndios e rompimentos de tubulação e ou naturais, como ressaca marítima, ventania, deslizamentos e inundações, que poderão causar danos à integridade física de seus habitantes, além de prejuízos econômicos e perdas materiais e patrimoniais. O risco é uma relação entre a possibilidade de ocorrência de um processo ou fenômeno e a magnitude dos danos ou consequências, que é composta pela exposição dos elementos, como casas e pessoas, e sua vulnerabilidade, e a capacidade de proteção ou resposta. Ou seja, quanto maior a exposição e a vulnerabilidade de uma comunidade, maior será o risco. E quanto maior a capacidade de prevenção, proteção e resposta, menor o risco. É adotado uma escala de 4 graus, baseados nas observações de campo. Grau R1, risco baixo, quando não se espera a ocorrência de acidentes. R2, risco médio, quando é reduzida a possibilidade de ocorrência de acidentes. Grau R3, risco alto, quando é provável a ocorrência de acidentes. Grau R4, risco muito alto, quando é muito provável a ocorrência de acidentes. Cada área de risco é composta por um mais setores de risco, que são grupos de casas que apresentam o mesmo grau de risco. O que observamos para classificar o risco? O foco do mapeamento são os assentamentos precários, por serem os locais mais vulneráveis da cidade. Na vistoria dessas áreas, o agente de defesa civil devidamente treinado observa as diversas características do local para então definir os setores e seus respectivos graus de risco. São observados fatores como, por exemplo, declividade, também chamada de inclinação do terreno, e o tipo de processo. Essas duas podem variar de acordo com o tipo de solo, rocha, relevo, ou de acordo com as intervenções humanas, como cortes e ateros. Distância e posição da ocupação em relação à encosta As moradias localizadas no alto da encosta apresentam possibilidade de queda. As localizadas na base apresentam possibilidade de atingimento. Já as localizadas em meia encosta apresentam tanto a possibilidade de queda como atingimento. Qualidade da ocupação que tem relação com a vulnerabilidade Uma ocupação com moradias em madeira apresenta menor resistência ao impacto no material que escorregou. Já as moradias em alvenaria têm maior resistência ao impacto devido às suas fundações e paredes mais resistentes. As ocupações mistas apresentam uma média vulnerabilidade. Presença de materiais como lixo, entulho, blocos de rocha e vegetação que favoreçam o acúmulo de água no solo, como bananeiras. Presença de vazamento de tubulação e descarte de água sobre a encosta. E sinais de movimentação, como trincas e rachaduras no terreno e nas casas. Árvores e postes inclinados. Muros inclinados e embarrigados. E cicatrizes de deslizamentos anteriores. Todo esse trabalho é feito através de vistorias de campo, geralmente acompanhadas por moradores das comunidades. E com o auxílio de imagens de alta resolução obtidas com o uso de drones e helicópteros. E depois, o que acontece? Para cada área identificada, é gerado um relatório com mapas e fotos, escrevendo as características observadas nos diversos setores que a compõem, indicando medidas para a redução do risco, como por exemplo, a realização de obras de estabilização e a drenagem superficial. Este documento serve de base para ações de redução e eliminação dos riscos, e também na elaboração de planos preventivos de defesa civil. Todo esse processo é apenas uma parte da gestão de riscos e desastres. Com o interessado, o mapeamento de 2010 e as áreas já atualizadas podem ser vistos no portal GeoSampa. Acesse em geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Lente-se, em caso de emergência, ligue 156 ou 199. Defesa Civil da Cidade de São Paulo, buscando a resiliência com foco na gestão de riscos. Bom, então, esse vídeo aí retratou para vocês como é que se faz um trabalho nessa questão do risco. E vejam que várias regiões da cidade de São Paulo são de riscos iminentes quanto aos desastres naturais que ocorrem principalmente em períodos chuvosos na região, principalmente na questão de deslizamento de morros, das enchentes. Então, a Defesa Civil está nessa situação de se trabalhar e amenizar durante todo o ano, como a gente viu na parte 1, o trabalho que eles estão feitos. Essa parte que a gente viu é a questão do Brasil. Mas, internacionalmente, nós também temos outras organizações que mexem com isso, porque, além de ter esses desastres naturais internos, como é o que nós temos no Brasil, que é a questão de enchente, deslizamento, nós temos tornados, furacões, ciclones, terremotos que ocorrem em outras partes do mundo. Então, nós vamos observar aí, na próxima tela, uma das organizações internacionais que nós temos que trata desse assunto. Então, o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, que a abreviação em inglês é UNDRR. Então, o mandato do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres foi definido por uma série de resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas pode ser assim resumido. Servir como ponto focal do Sistema das Nações Unidas para coordenar atividades de redução do risco de desastres e para assegurar sinergias entre as atividades de redução do risco de desastres de organizações do Sistema das Nações Unidas e organizações regionais nos campos socioeconômico e humanitário. É uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, número 56, barra 195. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem que observar que nós temos desastres naturais que são comuns aqui no Brasil, que são desastres que acontecem principalmente pela questão das estações do ano, que envolvem principalmente o verão, com a questão do excesso de chuvas que nós temos, em áreas muito urbanas, conurbadas, que substituíram os leitos dos rios ou diminuíram esses leitos. Então, é importante retratar isso. Agora, em outras regiões do mundo, há outros tipos de desastres naturais, então, tem outras consequências, que a gente vai ver aí para frente. vocês até assistiram em uma aula anterior. Então, na próxima tela, vocês vão observar que existe até um dia mundial, não para se comemorar, para se conscientizar, porque a gente fala em dia internacional, de nacional, da interpretação que é para comemorar. Nesse caso aqui, professor, é para conscientizar. Conscientizar, perfeitamente. Então, vamos lá, vamos lá, tela de novo. 5 de novembro é o dia mundial da conscientização sobre tsunamis. Então, dados econômicos causados por terremotos e tsunamis aumentaram mais de 67% em 20 anos. Então, nações banhadas pelos oceanos Índico e Pacífico têm mais mortes e perdas. 5 de novembro é o dia mundial da conscientização sobre tsunamis em nível global. Prejuízos atingiram mais de 660 bilhões de dólares entre 1998 e 2017. Terremotos e tsunamis causaram perdas de 410,9 bilhões nos 20 anos anteriores. Então, o que a gente percebe aí? Que, na realidade, o casilamento dos desastres naturais, principalmente nessas questões de processos tectônicos ou de vulcanismo, cada vez mais estão aumentando no nosso planeta. O que gera um prejuízo não só material, mas principalmente humano. É os exemplos que a gente vai ver mais para frente nos próximos exemplos que a gente vai ver, como os tsunamis que aconteceram na Ásia, principalmente, que têm essa relação de prejuízos, tanto materiais como principalmente humanos. Então, a gente vai ver agora um vídeo, não é, professora? Exatamente. Um vídeo sobre o tsunami na Indonésia em 2004. Acho que muitos, até os professores principalmente, se lembram desse evento que aconteceu. Foi muito grave. E a gente vai retomar um pouquinho com vocês agora por meio do vídeo. Até já. Tchau. 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 por hora, na região que se concentrou mais esse problema do epicentro, teve ondas de 100 metros, chegando a 30 metros, próximo da plataforma continental. Então, foi um desastre gigantesco. Professor, esse hipocentro que foi, como você disse, muito próximo da ilha e foi raso, 32 quilômetros só de profundidade, isso faz com que ele seja mais violento? E pior ainda, boa pergunta essa, Luiz. Na realidade, ele é próximo, 30 quilômetros na extensão da Terra é nada, tanto de distância como de profundidade. Quando a gente fala de profundidade da Terra, chega até 6.900 quilômetros de profundidade. Então, isso aí é uma folha de sulfite, se a gente for analisar isso aí. O pior é a estrutura do país. Boa parte dos países que foram afetados são países em desenvolvimento. Então, esse é o maior problema. Nós vamos ver outros exemplos. Por exemplo, do Japão, que foi um tremor até, um pouco maior, até numa situação muito parecida, teve 250 mortes, mais ou menos. Mas a estrutura, a infraestrutura desses países pioraram. É lógico que quando a gente vê as imagens, vocês podem pegar várias imagens do tsunami em 2004, foi até em época de festividade, foi em 26 de dezembro. No horário local, era mais ou menos 5 horas da manhã. Então, muita gente tinha participado das festas de Natal, e aí se preparando para a festa de ano novo. Então, tinha muito turista. Então, também tem isso aí. Mas tem também a questão da infraestrutura. Então, logicamente, quanto mais próximo, pior vai ser. E outro agravante é que as placas, é um movimento de subducção. Essa placa de baixo, ela veio e ela foi se esticando. Então, ela é uma placa que ela estica, porque algumas são mais duras, elas são mais resistentes, elas racham. Essa não, ela é mais maleável. Então, ela esticou e, de repente, ela volta. Só que ela não voltou até o seu final, ela voltou até a sua metade. Então, pode acontecer. A qualquer momento, um outro novo tsunami de proporções, talvez não igual, mas bem próximo do que aconteceu. Então, só para vocês terem essa ideia, dessa magnitude. Então, vem o tremor de terra. Isso acontece lá no Oceano Índico. Pega 14, 15 países. Pega três continentes. Mas a maior morte foi na Indonésia, que morreram mais de 120 mil pessoas. Certo? Só para vocês terem uma base desse processo todo aí que a gente fala sobre desastres naturais. Na próxima tela, a gente vai ver uma sirene de aviso de tsunami, que nem todos os países têm. Não é só de tsunami. Na verdade, é para qualquer desastre natural. No Rio de Janeiro também tem esse tipo de sirene para algum deslizamento, principalmente nas regiões serranas do Rio, Petrópolis, que são regiões cheias de serras, matando saudades. Então, aí o que acontece? Esse processo, é que tem um carioca aqui no nosso estúdio, ele fica, enche os olhos de lágrimas quando eu falo do Rio de Janeiro. Ele fica muito emocionado. Aí eu não resisto em comentar isso. Mas, voltando aqui. Então, as sirenes são feitas assim para dar um aviso. Só que o que acontece? Quando você tem um tsunami nessas regiões, o máximo que você consegue avisar é de 3 a 5 minutos. Então, a população que mora próximo do litoral não vai ter tempo hábil de sair, principalmente pela velocidade das ondas e o tamanho delas. Então, elas podem atingir ondas de 15, 20 até 30 metros, colidem com a plataforma continental, porque tem que lembrar que a plataforma é desse sentido. Então, quando a água vem, ela vem rasa, mas ela bate na plataforma e se eleva novamente. Então, esse é um problema muito grave que se tem. Então, você tem sistemas. Lógico que países desenvolvidos, eles têm sistemas mais avançados. Mas, quando a gente fala em países menos desenvolvidos, eles não têm toda essa projeção. Tanto é que, na época, se culpou até a Austrália, o Japão, por não ter avisado hábilmente esses países, principalmente a Indonésia, que sofreu com essa situação. Então, teve lá alguns sussurros, dizendo que podia ter avisado. Porque, de alguma maneira, eles viram por satélite que teria esse tsunami. Mas eu também fico pensando que, como na ocasião havia muitos turistas na região, eu não sei se eles estariam habituados com essa rotina. Mesmo que talvez tivesse esse sinal sonoro, acho que as pessoas não iam entender muito bem o que estava acontecendo. E pela própria cidade está superpopulosa ali naquele momento, eu acho que ia ser muito complicado uma ação preventiva ali. Mas a importância da geografia é para aprender. Uma menina estava lá na praia, e até teve várias reportagens falando sobre isso, e ela viu a água voltando muito. Era anormal. E ela tinha aprendido, em uma das aulas de geografia, que se a água voltasse muito, poderia ser um processo de tsunami. E ela avisou a família dela, a família dela saiu e todos sobreviveram. Olha, que importante. Então, tem essa historinha aí também. Agora, para quem se pergunta para que aprender geografia, professor, está aí um dos milhares de motivos. Exatamente isso. Bom, vamos seguir a aula. Mais uma organização dos Estados Unidos falando sobre essa questão de prevenção a desastres naturais. Então, é a Administração Nacional Oceânica, e Atmosférica, que é até a sigla NOAA, como está aí na embarcação deles. Sua missão é entender e prever mudanças no clima, tempo, oceanos e costas, para compartilhar esse conhecimento e informações com outras pessoas, e conservar e gerenciar os ecossistemas e recursos costeiros e marinhos. Então, é para prevenir o que eles... Acaba, porque nós estamos no período de tornados e furacões no Atlântico Norte. Então, os Estados Unidos, América Central, eles sofrem muito com essa questão aí, que vai de 1º de junho até 31 de novembro. Então, são períodos aí que ocasionam a maior incidência. Só que esse ano teve uma incidência maior. E detalhe, desde 2016, as incidências de tornados e furacões no Atlântico Norte só tem a aumentar. Não é, professor? Exatamente. Agora, estudantes, nós vamos para a nossa primeira atividade via chat. Vai aparecer uma perguntinha para vocês formularem aí uma hipótese. O Brasil pode ser afetado por um tsunami? Se você acha que sim ou que não, justifique a sua resposta. Quantos minutos, professor Antônio? Vamos dar um minuto. Um minuto está bom. Em um minuto a gente volta. Obrigado. 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 Voltamos. Muitas interações aqui no nosso chat. Vamos passar para o professor Antônio, então, algumas das respostas de vocês. Então, o Eric Soares disse que sim. Ele acha que o Brasil pode ser afetado porque seria em baixa escala. Já a Beatriz disse que não por causa das placas tectônicas. A Ingrid disse que sim, porque nós temos grandes praias, uma grande faixa de litoral aí. A Tauane disse que sim, mas seria algo muito raro. E a Stephanie disse que não por conta das placas tectônicas. Na realidade, se for depender das placas tectônicas, o Brasil está sossegado. Primeiro que ele está sobre a placa sul-americana. E a mais próxima, assim, que a gente for falar sobre a questão de movimentos, elas são divergentes. Que é na dorsal mesoatlântico, no centro lá do oceano atlântico. Só que tem o vulcanismo. Então, tem um pesquisador da Universidade da Califórnia, que em 2005 fez uma pesquisa, porque lá na região noroeste da África, na região das Ilhas Canárias, precisamente na Ilha de Palma, tem um vulcão chamado Cumbre Verra, que ele, se entra em erupção, a tendência é que ele desloque mais de 500 quilômetros cúbicos de uma rocha, vamos imaginar assim, de um território. E ele caindo no oceano, a tendência é que essa onda, que vai se propagar, ele chegue para a região do Atlântico Norte, porque está bem lá no noroeste da África, mas que atinge o nordeste brasileiro. Então, por exemplo, Belém do Pará, se realmente acontecer isso, vai sumindo o mapa. Então, é difícil? Probabilidade, assim, é bem difícil, mas não chega a 100%, por causa de outras situações e de outras regiões. Então, nós estamos falando de um continente que está a milhares de quilômetros de distância, mas, quando a gente fala de 500 quilômetros cúbicos de uma imensa rocha, ou até de um território da ilha despencando, porque quando o furacão entra em erupção, ele explode tudo o que tem do seu lado. Aquele, aquela parte que é o cone que ele sai, ele explode tudo. E essas rochas vão para onde? Vai para o mar. E do mar ele forma ondas. Então, eles podem atingir distância de mais de 100 quilômetros de altura, essas rochas. E, quando elas caem, com um peso bem maior, vai refletir nas ondas. E essas ondas vão circular em todo o território, como a gente viu no exemplo da Indonésia e da região e da Ásia, que atingiu a Ásia, a África e a Oceania. Perfeito? Perfeito, professor Antônio. E agora, estudantes, nós vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a importância da prevenção e cuidar dos riscos a desastres, que isso tem a ver com o desenvolvimento dos países. Vamos dar uma olhadinha. A reconstrução de um país após um desastre natural é um processo incansável e os resultados nem sempre são tão visíveis. Cinco anos depois do terremoto que abalou o Haiti, civis, militares e a ajuda internacional se esforçam para reerguer a nação mais pobre do continente americano. Esse grande evento teve um fator primordial dentro da população haitiana. Ele uniu a população em prol e em virtude deles mesmos. Os próprios haitianos viram que eles teriam que se ajudar naquele momento. Então, não somente a polícia não, a polícia nacional haitiana não, mas os cidadãos como um todo nos ajudaram também na fase de resgate. Nós não tínhamos o Mempower, a força humana, para suprir determinados tipos de resgate. E eles ajudaram da melhor maneira possível. Em apenas 35 segundos, uma nação inteira veio abaixo. Mais de 200 mil pessoas morreram. A data marca a pior tragédia das Nações Unidas com a perda de 102 funcionários da ONU. A gente olhava para a linha do horizonte no céu e a gente via a linha do horizonte vibrar. E eu via pessoas dentro da log base, ajoelhadas, outras gritando, outras orando, desesperadas. Isso foi um evento extremamente dramático para a missão e para a Haiti. Após o terremoto, milhares de haitianos deixaram o país em busca de oportunidades. Pelo menos 30 mil deles, de acordo com a embaixada haitiana no Brasil, foram para o território brasileiro, levando memórias de um dia que marcou a história da nação caribenha. Na hora que eu abri meu PC, eu vi. Acabou o Haiti. Eu tinha a sensação do que era o fim, não o fim do mundo, mas o fim do Haiti. Minha situação é como a situação do 4 haitiano, que foi vitina do telemoto. Tem pessoas até hoje que ficam com dói no pé, como eu, que vivem todo dia com dói do telemoto. Mas tem pessoas que até hoje não conseguiam entrar em uma casa, ficar na rua. Alguma coisa, tive a impressão que era um tractor que estava chegando com força. E foi rápido. Eu não achei que eu nem, como vou dizer, eu não achei que era tão grave. Foi no momento, aconteceu, e eu saí do centro, e a minha casa. Quando começou a tremer tudo, a minha primeira reação foi sair correndo. Aí, começou a tremer, eu saí correndo. Eu saí lá fora, tinha um carro, um carro perto de mim. O carro ficou desse jeito. Desse jeito. Quando aconteceu o telemoto, eles entraram dentro das casas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí fui, isso eu soube, sobreendeu a gente. Mas graças a Deus, a minha família não, ninguém na minha família morreu. Graças a Deus. Mas, tem muitas coisas para ser feitas ainda, para o país certo, para estar contendo. Você sente que gosta do seu país quando você deixa ele. A convivência com os brasileiros, é legal, acho legal. mas quando eu estou com os haitianos, eu sinto melhor ainda, porque eu estou falando no idioma, no idioma no carro, no idioma crioulo. Eu consigo fazer minhas brincadeiras, que eu fazia lá, tudo isso. A gente gosta de ficar em grupo. Em grupo, a gente é uma força. E, não sei como falar isso, eu não sei o que diz, em português, eu nem lembro como que fala. A união é lá fora. A união é a nossa força. Bom, isso aí é um vídeo que retrata a região do continente africano, que fala também sobre a ajuda do Programa das Nações Unidas, que também tem essa situação aí. No chat, a professora Luísa que encontrou uma resposta da Isadora, e ela falou um negócio interessante. Só que assim, na realidade, Isadora, não foi um tsunami nessas proporções aí, mas foi um maremoto, que aí as ondas são menores, mas aconteceu desastres, principalmente destruição de construções, porque naquela época as construções eram bem próximas da praia, em 1541, em São Vicente, mas foi mais um maremoto do que um tsunami. Porque, na realidade, o que aconteceu? Houve esse tsunami, mas atingiu Lisboa, Portugal. Se você fizer lá uma pesquisa, aí você vai ver. Mas legal, legal ter visto isso aqui. É importante retratar aí também que houve um maremoto. E às vezes você tem ressacas fortes no litoral brasileiro, e as ondas acabam atingindo até as ruas. Até teve uma ressaca forte nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que até tirou aquela ciclovia que passava beirando a praia e até destruiu uma parte que até, se não me engano, morreu uma pessoa. Fez uma vítima, aquela onda muito grande que desmontou a ciclovia. Também é uma imagem bastante forte. Para a gente ver que o Brasil não está tão livre de determinados desastres. E a tendência é essa. Com o derretimento das águas polares, a direção das águas, elas vêm para onde? Elas vêm para as regiões beira-mar. Então, isso é interessante retratar. Mas parabéns pela informação. No próximo slide, a gente vai ver uma outra destruição que aconteceu nas Bahamas, que foi o furacão Dorian, em 2019. Esse teve uma passagem, uma das piores passagens de furacão ocorridas desde o final do século XIX nos Estados Unidos e nas Bahamas. Ele também atingiu uma parte do território norte-americano, na região da Flórida. Então, só para retratar aí e ver a destruição que foi ocasionada por essa passagem desse furacão aí. Na próxima imagem, nós vamos ver uma estação que acaba visualizando os furacões através do satélite. Então, vamos ver a imagem aí. É uma estação de furacões no Atlântico. Este ano tem 60% de probabilidade de ocorrer em um patamar acima do normal, segundo a previsão do Serviço Nacional de Temperatura dos Estados Unidos. Então, vejam com os satélites. A gente tem aí as estações que acabam verificando se vai ocasionar problemas quanto à questão de tornados, furacões. Se for na região do Hemisfério Sul, nós denominamos de ciclones. Se for na região asiática, nós vamos falar sobre tufões. Então, são denominações diferentes, mas que, na realidade, com maior ou menor intensidade, acabam atingindo problemas tanto materiais como também problemas humanos. Agora, eu coloquei em uma tela para vocês como se prevenir nas medidas preventivas que os países que sofrem com isso, o que eles acabam fazendo em cartilhas de escola e, costumeiramente, passando para a população. Vamos ver aí. Então, o que eles pedem lá? Preste atenção às notícias locais transmitidas pelas mídias como televisão e rádio. Observe o céu e veja se está ocorrendo a formação de nuvens densas e escuras e se há raios e trovões. Mantenha em casa pilhas, remédios, lanterna, comidas não perecíveis como água potável. Construa um abrigo apropriado para esses fenômenos naturais. Na inexistência de um abrigo, escolha o cômodo mais seguro da casa para se proteger. Avise a todos os familiares em que cômodo devem se proteger. Guarde os objetos de valor em um lugar protegido e seguro. Desligue a energia elétrica, o gás e a água, evitando maiores riscos. Principalmente, esse último item é importante porque vai evitar incêndio e outros problemas, explosões, o que muito acontece quando observamos observa nas imagens desses países que sofrem com esses desastres naturais. Só para retratar isso aí, que, lógico, aqui no Brasil nós temos outras relações diferentes, mas nunca custa se prevenir. Na próxima tela, vai ter um dos maiores tremores que nós tivemos no mundo, que é o de São Francisco. Acompanhem essa imagem da época. A magnitude dela foi de oito pontos na escala Richard. Na época, São Francisco tinha uma população de 400 mil habitantes e deixou 225 mil desabrigados com mais de 3 mil mortos. Então, vejam que são números que ultrapassam mais de 50% da população dessa cidade que sofreu as consequências e, até hoje, sofre porque ela está acima da falha de São Andrias. Existe até um estudo que diz que, se essa falha de São Andrias tiver uma ruptura maior, Los Angeles, por exemplo, pode sumir do mapa. É a mesma coisa mais ou menos que acontece com o Japão. As ilhas japonesas estão acima de encontro de três placas tectônicas. Se elas se combinarem, falarem assim, vamos se afastar? Vamos. Então, pá, o Japão some. E, sabe, a gente tem mais, são centenas de ilhas japonesas que sofrem diariamente com tremores de terra. Então, é só para retratar isso. são vários países no mundo que a gente acaba tendo essas situações que se retratam no dia a dia. Tudo bem? Então, só para analisar. Quer falar alguma coisa, professora? Olha, na verdade, quem quer falar aqui são os estudantes. Eles, acho que por conta daquela tela onde tinham as medidas preventivas para tornados, furacões e ciclones, eles estão perguntando a respeito da diferença. Qual a diferença entre tornado, furacão e ciclone? Muitas pessoas perguntaram isso no chat, professor. Na realidade, o que acontece? Tornado e furacão, eles são muito parecidos, tanto em velocidade e como na questão do giro deles. Só que aí depende da situação. Alguns dizem, por exemplo, que o furacão, ele acaba atingindo o solo. Então, quando ele vai no solo, ele deixa rastro. O tufão, não, ele tem já acima da superfície. Só que já teve casos que teve tornados e furacões com semelhanças. Então, assim, é difícil o que é tratar. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, ciclone. Muita gente aqui fala que no sul teve furacão de menor intensidade. Então, na realidade, o que é? São massas de ventos que acabam colidindo com massa quente e fria, e a massa quente acaba se centralizando e formando aquele roda moinho. Até muitos cientistas falam, quando você estiver num furacão no ciclone, se você conseguir ficar no centro dele, você não atinge pelo roda moinho. Se você estiver nas beiradas, você vai acabar sofrendo as consequências. Mas lembrando que internamente essa massa de ar quente fica se girando, então ela vai criando velocidades. Então, a diferença é isso. Agora, o nome aí é a região. Então, quando você fala em tufão, você vai falar tufão na Ásia. Se você fala ciclone, você vai falar ciclone aqui no Atlântico Sul. Que tem uma, lógico, que tem uma dimensão de velocidade menor dos ventos. Só que alguns aqui na imprensa, eu vi muita gente falando, o furacão na região sul do Brasil, o mini furacão. Então, a gente, é difícil dizer se é correto, se é errado. Eu vi um nome que circulou na mídia, ciclone bomba. São os nomes curiosos que aparecem. Vamos para o nosso Saiba Mais antes da pesquisa, né, professor? o Saiba Mais, vocês pesquisem sobre essas relações. Ele fala sobre o ambiente interativo. E é uma plataforma que vocês podem operar e manusear elas. Então, vocês printem a tela, entrem nesse site, que vocês vão ter bastante informações sobre terremotos e outros desastres naturais. E não se esqueçam, estudantes, de avaliar a nossa aula. Aí no QR Code e também no link, vocês vão poder acessar uma pesquisa e dizer para a gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Professor Antônio, muitíssimo obrigado pela aula, muito interessante. Eu que agradeço, Luiz, obrigado pela participação, obrigado aos alunos pela participação do chat, pelas perguntas, pelas dúvidas, qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar. Até mais, pessoal. E aí, eu sou a Lia do canal Lia Freitas e eu já estou aqui a convite do NovoTec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o NovoTec Express. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na E-Tec, mas hoje eu vou falar do NovoTec Express, que qualquer estudante do ensino médio pode participar e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o NovoTec Express está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é NovoTec Express? Bom, o NovoTec Express é uma modalidade do NovoTec que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, planética básica... Ah, as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do NovoTec. Corre lá para fazer sua inscrição, está esperando o quê? Tchauzinho! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.